A gente vê a notícia de hoje nas redes sociais foi o encerramento, não é suspensão, cancelamento, não. É encerramento da conta do canal Terça Livre do jornalista Alain dos Santos, bolsonarista, ele que hoje mora nos Estados Unidos, foi encerrada pelo YouTube porque infringiu as normas. O que você achou dessa notícia? Porque muita gente discutindo a questão de liberdade de expressão, se aconteceu com ele pode acontecer com outros, amanhã pode ser você, queria a tua análise sobre isso, Rosana. Então, em primeiríssimo lugar o YouTube é uma empresa privada, e ela tem suas leis, é que nem você vai num hotel, atrás da porta tem lá o conjunto de regras, não pode fumar, se você infringir as regras você pode ser convidada a sair do hotel. Por quê? Porque você tá numa empresa privada e ela tem as regras dela, então você opta por seguir ou não. Quando a gente entra num serviço, seja Twitter, YouTube, seja o que for, você pode nem ler, mas tem lá, você acessa, dá um aceito, né? Você clica num botãozinho pra aceitar as regras. O YouTube tem as regras dele, você pode contestar, pode discutir, mas ele tem. E aí tem o primeiro alerta, tem o segundo alerta. Então, isso em primeiro lugar, eu acho que é normal que qualquer serviço, qualquer empresa dentro do capitalismo tenha o direito de fazer isso, né? Isso é do jogo. Então, a gente não tá falando de uma coisa assim, que você tem uma constituição que tem que seguir, você tá falando de uma empresa privada dentro de um sistema capitalista, em primeiro lugar, com todos os avisos. Então, ela tem o direito de fazer isso. Então, não dá pra você comparar com liberdade de expressão em relação a um sistema de governo, em relação a uma empresa, né? A segunda coisa é que, independente da gente fulanizar, porque a gente tem uma tendência a querer fulanizar, falar do cara, do ala. Eu não quero ter nada com essa pessoa, não quero ter nenhuma área de contato, nem falar o nome dele, não tem nenhum interesse. Mas o que essa pessoa e seu canal prestaram de desserviço, desinformando, mentindo, enganando pessoas, é descomunal. Porque você pega um canal potente, com mais de um milhão de assinantes, pessoas que acreditam no que elas estão ouvindo, porque aquilo é dito de uma maneira contundente, profissional, como se fosse de verdade, só que é tudo falso, tudo cheio de interesses. Então, é um desserviço gigante. E o YouTube pensa, ele tem interesse em manter um canal com milhões de assinantes, porque ele gera receita. Então, quando uma empresa, no capitalismo, abre mão de lucro, é porque a coisa que a pessoa fez realmente está feia. Porque para uma empresa abrir mão do lucro, é porque realmente violou regras muito importantes, em relação a eleições americanas, inclusive. Porque há pouco tempo ele tinha comemorado, tinha botado lá a batalha do Trump, colocou, deixou, acho que, pinado, preso ali no Twitter, uma... É, uma das infrações, que você está lembrando bem aí, foi ter falado das eleições americanas, ter questionado, ou questionado não, sugerido que teria havido um strike nas eleições, né? E aí o YouTube tem uma política de integridade das eleições, que, portanto, ele infringiu. E o outro strike que ele levou foi incitação a atos violentos, também se tratando daquelas manifestações lá nos Estados Unidos. E como ele, assim, para ele, ele estava assim, e pensa, era uma pessoa que até outro dia estava na massa junto com todo mundo, não tinha uma posição de destaque. Então ele realmente conquistou uma legião de seguidores, conseguiu um canal potente, fugiu para os Estados Unidos, né? Quando veio a CPI das fake news, ele tinha que depor, ele fugiu para os Estados Unidos. Só que ele está baseado nos Estados Unidos, falando de eleição americana, e ele chegou a dar uma entrevista, porque ele tinha acusado, que ele tinha achado uma empresa de verificação de votos, e que então era prova de que houve fraude na eleição americana. Que não houve, ele chegou a dar uma entrevista num canal americano, qualquer, e alguém botou uma entrevista com ele. Então ele ficou todo orgulhoso, tipo, ah, dei uma entrevista nos Estados Unidos. Só que ele está nos Estados Unidos, falando de fraude numa eleição americana, e acabou pagando esse preço. Porque, inclusive, o YouTube é uma empresa americana. É, agora, lembrando aí, houve também o cancelamento do Trump, do ex-presidente americano, né? Pelo YouTube, também tirou o canal dele, pelo Twitter, etc. O canal não foi encerrado no caso do Trump, né? Existe essa diferença aí. Eles foram suspensos aí por um tempo e tal. É, é. E a discussão é a seguinte, que rolou, e rola agora também. Tudo bem, é uma empresa privada, que tem o direito de escolher quem fica, quem sai, o que ela quer ali dentro, ou o que ela não quer. Mas a discussão que está havendo é até que ponto essas empresas privadas, já que hoje somos pautados pelas redes sociais, né? Até que ponto é saudável, é correto, é justo, que essas empresas privadas, sejam elas, então, as detentoras do direito de dizer quem fala e quem não fala. É. Isso é lógico. Você não pode dizer... Não, você não pode mais falar, corta a pessoa. Você não pode falar um conteúdo que é criminoso, ou como, por exemplo, o YouTube também, e outras redes sociais, tiram do ar, durante a pandemia, pessoas que prestam desserviços, que podem gerar mortes. Na medida em que você fala que um remédio que não é aprovado pode curar você, pode tratar preventivamente você, a pessoa vai lá e toma, e tem uma reação e morre, você é responsável por uma morte, você é coautor, você incitou uma morte, né? Então, nessa época, durante a eleição, durante a pandemia, eu acho que tem um cuidado gigante dessas empresas em relação a canais que prestam este desserviço, questões que são perigosas. Porque nos Estados Unidos, até a gente tem essa coisa de First Amendment e tal, você tem toda a liberdade de expressão, mas você tem a Constituição. Então, aqui no Brasil, por exemplo, apologia ao nazismo é crime. Você não pode ter um canal e falar o que você quer e fazer apologia ao nazismo. É crime. O limite é a lei. Não é só que a empresa, no caso, não gostou. É uma coisa que não é legal. Então, é isso. Se tirar um canal que faz apologia ao nazismo, você tem que tirar do ar mesmo, como já aconteceu. Por quê? Porque está na lei. Por quê?